O trio envolvido no assassinato de Igor Peretto teve a prisão preventiva decretada. Irmão e mãe da vítima pedem punição exemplar, mesmo que um dos acusados seja da família. A imagem de Igor Peretto na camiseta utilizada pelos familiares é a saudade diária que há dois meses faz parte do dia a dia de cada um. Em meio a tanto sofrimento vivido desde a morte do empresário, um pouco de alívio. A justiça decretou a prisão preventiva dos três envolvidos no crime. Mário Vitorino, Rafaela Costa e Marcele Peretto vão permanecer presos, pelo menos até o julgamento, que ainda não tem data para acontecer. Cria aquela sensação de esperança, que não vai ser mais um crime, que vai ficar com impunidade. Então a gente está aqui esperançoso e torcendo agora para que o julgamento chegue o mais rápido possível, para a gente ver esses três monstros atrás da grade aí por muitos e muitos anos. A minha mente está bem melhor, vou tentar descansar. O coração nunca, né? Mas, assim, eles presos, com certeza, eu estou bem muito mais aliviada. Rosimeire, mãe de Igor, está temporariamente com a guarda do neto, que também é filho de Rafaela, presa pelo homicídio do marido. Está rindo no dia a dia, na rotina dele, escola, futebol, natação, mas, assim, está meio complicado. Ele chama muito pelo pai, ele surta, ele chora na madrugada, se agarra em mim, é muito triste. O caso, que ganhou repercussão nacional, envolvia ainda um outro membro da família, Marcele Peretto, irmã da vítima, que se entregou cerca de uma semana após o crime. Para mim, hoje eu não tenho mais uma irmã, eu tenho um monstro dentro da família que participou da morte do meu irmão Igor. Então, para mim, eu não tenho mais irmã, fico até chateado quando as pessoas perguntam e referem a palavra irmã, porque isso não é irmã de ninguém, isso é uma pessoa que, se depender de mim, vai ficar anos e anos e anos na cadeia. Igor Peretto foi morto dentro de um apartamento no Canto do Forte, em Praia Grande, com 40 golpes de faca aplicados por Mário Vitorino, cunhado e melhor amigo da vítima, que foi encontrado e capturado duas semanas depois, no município de Rio Claro, no interior do estado. O trio é acusado de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel, e por ser praticado com recurso que dificultou a defesa. Tiago Peretto, que ajudou a capturar Mário enquanto estava foragido, agradeceu o apoio que recebeu nas redes sociais. Agradeço demais a todos os influencers digitais que compartilharam do Brasil todo, não foi só da região, foi de São Paulo, do Brasil, se espalhou esse caso até em outros países. E a gente só tem a agradecer desde o momento que eu efetuo a captura do assassino do meu irmão, e posteriormente, no dia seguinte, a gente faz aquela live com 35 mil internautas ao vivo, a gente vê aí que o Brasil ficou chocado com o caso, o Brasil que é justiça. Em nota, o advogado de Rafaela, Marcelo Cruz, afirmou que a prisão preventiva é desnecessária e que por isso está preparando um pedido de habeas corpus. A defesa de Mário Vitorino alegou que o entendimento da justiça sobre o caso foi equivocado e que eles repudiam a decisão. Até o fechamento dessa reportagem, a defesa de Marcelo Peretto não se pronunciou.